Música Então eu vou ficar segurando o piano enquanto ela pede para vocês se preparando para entrar realmente na parte, tá? Na próxima eu vou ficar tocando o piano da próxima música, entendeu? E não parar a música de uma música para outra, entendeu? Você coloca a pastura para vocês aí, tá? Essas aqui, primeiro, só para a gente tocar antes, tá? Aí depois quando tem o roteiro, tem o Tu S&L, então eu vou roteir. Vamos passar o Tu S&L, tá? Tu S&L O que eu falei com o pessoal ali da... Ameitado 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 Fábio Amém. 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 Amém.